Vamos agora para a resolução do nosso exercício E aí, quebrou a cabeça? Vamos embora Primeira coisa, na pista leste, para eu poder criar um próximo nível, um nível do zero Eu vou usar aquele atalho do amor Logs in the air Você vai fazer o que? Digitei LL Beleza? LL para você poder criar um novo nível E aí, como eu já sou maroto, vou com o meu pulo do gato aqui Coloco o meu mouse no ponto final, desloco e coloco a minha altura, 3 metros Já vem alinhado no ponto correto e o meu nível já é delimitado E aí você faz, caraca Diego, foi fácil, eu tinha até me esquecido disso Por isso que a gente tem os exercícios Porque eu venho também recapitulando, trazendo aqueles conteúdos que porventura você esqueceu no início do curso Beleza? Esc duas vezes, beleza? Para concluir o seu comando Dá um duplo clique no nome aqui e coloca agora o que? Coloca coberta Beleza? Renomeei e agora eu posso acessar esse nível Como é que eu faço? Duplo clique aqui em coberta Feito isso, você se depara com um pequeno Feito isso, você já se depara com um grande problema Você faz, Diego? Cadê o meu projeto? Velho, ferrou! Se eu venho no meu primeiro pavimento, ele está lá Quando eu volto para o coberta, ele não está O que é que a gente faz? Aqui mora um grande PUDO GATU! Seguinte, aqui em propriedade, tá? Não clique em nada, deixa um clique na área em branco Tem essa opção aqui de subjacência Subjacência E ele mostra o nível que está abaixo dele Então eu estou no nível coberta Qual é o meu nível base? Para eu tomar como referência Ele está escrito o que aí? Nenhum Ah, Diego, por isso que eu não estou vendo nada? Pois é! Então eu venho aqui e troca Vamos botar aqui, por exemplo, o sétimo pavimento Manda aplicar aí Voila! Você já consegue visualizar o seu projeto Diz aí se não é fácil demais Se não é mais fácil do que tirar doce de criança Agora, fica com você Vamos construir aí o que será o nosso piso, nossa coberta Venho no meu piso aqui, arquitetônico E vou começar a delimitar ele Ah, Diego, tem uma forma mais rápida e prática Em vez de usar a linha Você pode usar aqui e selecionar a linha É também uma opção Onde você vai clicando E ele já vai criando para você Ah, Diego, mas às vezes não dá certo Olha, você tem que fazer alguns recortes Pois é, então Não existe, obviamente A única ferramenta que você olha para ela e faz Funcione! Daí a minha dica para você Vai fazendo uma mesclagem Usa o linha Ou selecionar a linha Aqui como a gente tem um elemento Que terão, obviamente, alguns recortes Você precisa tomar esse cuidado Beleza? Show de bola Delimitamos aqui o nosso piso E você já pode até ter pensado Diego, mas tu é mongol, né, velho? Que mongolidade? Cadê o espelhar? Poderia ter feito? Poderia Eu poderia ter feito um detalhe aqui da minha edificação Batia um espelhar aqui para o outro lado E também estaria pronto Mas, como vocês sabem O professor não erra O professor, ele joga casca de banana Então eu fiz dessa forma aqui Para você poder ver que tem as duas formas Uma outra diferença que eu tenho que falar para vocês Sutil em relação ao projeto É que Os pisos aqui dos ambientes internos A gente delimitou Na parte interna da nossa parede Como vai ser a nossa laje A gente vai pegar a nossa parte externa Beleza? Vou bater um concluir aqui E maravilha Já fizemos o que seria a nossa laje Olha aqui ela E aí você faz Diego, mas a posição dela não me agradou Está aqui com esse acabamento da parede Como é que eu subo um pouquinho? Como é que eu desloco a minha laje? E aqui vai mais um detalhe Clica nela E na altura de altura Desconectada Está vendo aqui A altura do deslocamento de nível Você pode estar subindo Então eu vou botar aqui 0.30 por exemplo Ela já vai estar subindo aí para você Olha aí Ela já foi alinhada Se eu vier na minha vista leste Também facilita Então você pode vir aqui Dar uma olhada nela Clica na sua laje E observa que ela está aqui Ainda pegando um pouco da minha parede Não é isso que eu quero Então eu posso vir aqui no menu modificar Se liga Vou mandar dar uma alinhar Vou clicar na minha Vou clicar no meu nível Vou clicar na minha laje Para que ele suba E fique alinhado exatamente com o nível aqui Como eu desejo Beleza? Vista 3D Já está feito Já está lindo Falta agora a parte do platiband E como é que a gente faz isso? Vai no menu coberta WA Para criar parede E aqui em vez de você Fazer o que? A restrição superior Conectar o nível Deixar não conectado E colocar a altura que você quer Por exemplo 1,10m Beleza? Agora você já pode sair aqui Puxando O que será o seu platibanda Cuidado Para você não fazer Para o lado contrário Caso você faça aí O que é que você pode fazer? Dá um espaço Que ele já modifica E como eu não sou vacilão O que é que eu estou fazendo? Eu vou fazer só de um lado E o outro aqui Já será espelhado Beleza? Fiquem atentos aqui Nos pontos de Início e término da parede Até para ele poder Ser construído certinho Está vendo aqui? Às vezes Você clicou errado Sem querer Botou no lado Externo Em vez de ser interno Você dá um espaço Que ele dá uma invertida Está vendo aqui? Pronto E eu vou chegar aqui No meu ponto Que seria o ponto médio Maravilha Fiz isso O que é que eu faço? Seleciona tudo Olha aí Manda um filtro Ver se tem apenas paredes Tem Venho aqui no espelhar Vou pegar meu ponto médio E vou traçar aquela minha perpendicular Que a gente falou Maravilha Agora dá o WA E você já pode continuar Aqui para o lado Da parte da escada Que estava faltando Então veio aqui Veio aqui E finaliza Aqui não bateu Vou trazer um pouquinho Para a esquerda Aí esse aqui já vem Um pouquinho para a direita Esquerda, direita Pronto Você já pode ir alinhando Com a base Aqui do seu projeto Quando você aproxima o zoom Fica mais fácil Até quando você desloca Com a setinha do mouse Ele tem mais precisão Vamos para a vista 3D Está aí Está aí Maravilhoso Já nosso platibanda aqui Construído E tudo bem certinho Ah Diego Que massa E a entrada desse prédio Aonde é que ficou? Não tem guarita Não Não tem Não tem garagem Que prédio é esse? Calma Vamos embora O nosso curso Ele está próximo De acabar Está chegando no final Mas ainda tem conteúdos Muito legais Que eu quero passar para você Você vai aprender A fazer alguma rampa Vai aprender aqui A fazer impressão Então vem comigo Que o nosso curso Está show demais Valeu Tchau